Hoje vamos mostrar um pouco do Tesla Drive com o SUV Ford Bronco. Acho que Selma Moraes gostou do que viu. Olá galera do programa Ganha Motor. Hoje eu vou fazer um convite todo especial para vocês. Vamos dar um passeiozinho comigo? Uma coisa rápida. Porque nesses tempos de pandemia não dá para fazer muita coisa, porque não dá para aglomerar. Então eu vou fazer sozinha um passeio agora pelas ruas de Salvador com um carro para lá de especial. Um carro que tanto pode ser utilizado na cidade como principalmente na trilha. Eu estou falando do... Bronco Sport. Exatamente isso. O Ford Bronco Sport que acaba de chegar no mercado brasileiro. Nós vamos dar uma voltinha com este rapaz que já está aqui posicionando o seu motor EcoBoost de 240 cv de hipotese. Vamos dar uma voltinha com ele aqui na cidade. E pesquisar um pouquinho sobre a qualidade de conforto, toda a tecnologia. E tudo que esse carro tem em termos de segurança, em termos de avanços tecnológicos. Então acompanha a gente aí. Vamos dar uma voltinha. Realmente o Ford Bronco Sport é um veículo que vai mexer muito com esse importante segmento de SUV que já possui várias ótimas opções no mercado brasileiro. Por confiar bastante no produto e na aceitação do consumidor brasileiro, a Ford está colocando no nosso mercado apenas uma versão do Bronco Sport, a Wheeled Track, que não possui opcionais, à exceção da cor. Com pouco mais de 4 metros de comprimento por 2 de largura, o Bronco Sport tem um ângulo de entrada de 30,4 graus e de saída de 33,1 graus. Com essas medidas, o veículo se torna respeitável no trânsito das cidades, com uma excelente posição de dirigir e ótima visibilidade. Já nas trilhas, as dimensões atendem perfeitamente para ultrapassar sem dificuldades os obstáculos dos diversos tipos de terreno. O conforto interno do veículo e a enorme gama de equipamentos de segurança e tecnologia deixa o Ford Bronco Sport em posição de destaque no segmento de SUVs. Apenas para lembrar, quando o tema é segurança, o Ford Bronco Sport esbanja a categoria, com 9 airbags, alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, dentre outros itens. Além de piloto automático com stop and go, o Bronco Sport também tem assistente de manobras evasivas, controle de faixas e farol alto automático. O Bronco Sport tem ainda teto solar e o vidro traseiro com abertura independente, uma facilidade para a colocação e retirada de bagagens. E quando o Ford Bronco Sport é colocado numa aventura de off-road, a resposta é surpreendente, principalmente para quem curte a experiência do 4x4, porque ele traz muito conforto, segurança e tecnologia. Equipado com motor 2.0 litros, EcoBoost, com 240 cavalos de potência e um torque de 38 kgfm, o Ford Bronco Sport tem transmissão automática de 8 velocidades. Realmente, quando se fala de off-road, o Ford Bronco Sport com sua tração 4x4 pode enfrentar qualquer tipo de terreno. Você pode escolher 7 tipos diferentes de terreno para você utilizar aqui no carro. A começar pelo normal, esse que nós vamos usar aqui agora na cidade. Mas você também tem o eco, aquele econômico, em que você quer economizar combustível. Ou escorregadio, lama, terra, areia ou rocha. Tem para todo gosto. É uma experiência única. Você escolhe o comando que você quer dar aqui, escolhe o tipo de terreno e é só enfrentar a aventura. É brincadeira, né? Para maior performance nas trilhas, o veículo também traz diferencial blocante e vetorização de torque, que são novidades no segmento. Atuando agora apenas em nichos, a Ford traz uma boa opção para o segmento SUV de aventura e vai, sim, mexer com a concorrência. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma